Hoje então vamos fazer um vídeo sobre física. Então digamos que nós jogamos uma pedra de um lugar que tem h metros de altura. Então quero saber qual é a minha velocidade final. Qual vai ser a velocidade do impacto deste meu projétil jogado com a velocidade inicial zero, ou seja, que só foi deixado cair. Se eu tivesse jogado a velocidade inicial não seria zero. Beleza, então a aceleração da gravidade, nós sabemos que é menos 9,8 metros sobre segunda quadrada. Então meu displacement, ou deslocamento, vai ser a velocidade média vezes o tempo, que o tempo é o que é a diferença em velocidade, mudança de velocidade igual a aceleração vezes mudança em tempo. Seja que tempo vai ser, então, mudança de velocidade sobre a aceleração. Então fica a velocidade média, que é a velocidade final, mais a velocidade inicial sobre 2. Velocidade inicial é igual a zero, então velocidade final dividido 2 vezes a mudança de velocidade sobre aceleração. Então mudança em aceleração, que é a velocidade final menos velocidade inicial, como velocidade inicial é zero, então a mudança de velocidade vai ser igual a velocidade final. Então velocidade final vezes velocidade final multiplica sobre 2 vezes aceleração. Se multiplica por 2 aceleração, então vai ficar 2 vezes aceleração vezes deslocamento igual a raiz quadrada, igual a velocidade final ao quadrado. Então 2 vezes menos 9,8 dá menos 16,6 metros sobre segundo quadrado, vezes a altura. Então você pode pensar que é h, mas como eu estou indo para baixo, então vai ser menos h e é metros. Então vai ficar 16, menos com menos dá mais, né? Então 16,9 vezes h metros ao quadrado sobre segundo quadrado, igual a velocidade final ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Então como a velocidade aí daria positivo, só que eu quero que dê negativo porque está indo para baixo. Então a velocidade final vai ser 19,6 vezes h, e aí metros por segundo. Então se eu digo que é 5, eu sei que o tamanho daquilo é 5, então vai me dar menos 9,9 metros por segundo. Então vai dar 19,6 vezes 5 dá 98, raiz quadrada de 98 é menos 9,9 metros por segundo quadrado, que já seja que demorou 1 segundo para cair no chão. Obrigado. O que é isso?